E quando foi que alguém surgiu Com a ideia de fazer o mês de abril Será que em um lugar vou encontrar Seguir o meu amor e ser feliz De norte a sul vem marcando azul De contra o vento sem perder o tom E lá do seu olhar Eu vejo, te vejo sem perguntar Me diz se foi assim Ou coisa, tal coisa que vem sem fim Será que vou viver de novo Pra entender quem sou? Ou vai dizer que eu tô bem louco Sem alguma direção? Direção Me diz como é viver assim então Com a pressão de ser sim ou não E a vontade veio me mostrar Não queira me falar que foi em vão Se no final é tudo sempre igual Não perca tempo sendo racional E lá do seu olhar Eu vejo, te vejo sem perguntar Me diz se foi assim Ou coisa, tal coisa que vem sem fim Será que vou viver de novo Pra entender quem sou? Ou vai dizer que eu tô bem louco Sem alguma direção? Direção 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 Será que vou viver de novo Pra entender quem sou? Será que vou viver de novo Pra entender quem sou? Em alguma direção